O mês de fevereiro encerrou com saldo positivo de 3 bilhões e 700 milhões de dólares, crescimento de 10% na comparação com fevereiro de 2018. O Brasil arrecadou 16 bilhões de dólares com vendas para outros países e gastou 12 bilhões com importações de produtos. Queda da importação de combustíveis, por outro lado as compras de produtos argentinos cresceram, que 9,2% e houve uma redução das importações de produtos da União Europeia, com também óleos combustíveis. A venda de produtos básicos aumentou neste fevereiro em comparação com o do ano passado. No ano passado, cresceu a venda da soja em grãos, milho, algodão e fumo. Países da Oceania, da Ásia e os Estados Unidos passaram a comprar mais do Brasil. No acumulado do ano, o saldo também é positivo. O país arrecadou 34 bilhões de dólares com as exportações. China continua sendo o país que mais compra do Brasil. Na lista de principais compradores estão também Estados Unidos, Argentina, Países Baixos e Alemanha. O saldo da balança comercial deste ano é positivo em 5,8 bilhões de dólares.